Um homem foi agredido a pauladas pelo ex-namorado da atual companheira e agora ele veio a óbito. Isso trata-se de Ayrton dos Santos Gomes, ele morreu após ficar 7 dias internado no hospital regional Tibero Nunes, na cidade de Floriano, que fica também na região sul, depois de ter sido agredido violentamente por um homem que seria o ex-namorado de sua atual companheira. Ayrton dos Santos Gomes faleceu no sábado. Ele estava no bar no dia do crime com a companheira, quando o ex-namorado dela chegou no local e o agrediu com diversos golpes de madeira na região da cabeça. O crime aconteceu na cidade de Itaúeira, que fica vizinha, floreando, e depois disso o suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado. É mais um caso onde o agressor não aceita que a sua ex-companheira tenha um novo relacionamento. Então, a polícia vai também investigar essa motivação, porque se de fato foi ciúmes ou foi porque ele não aceitou o término, e ele aproveitou da oportunidade em que a ex-companheira estava com o atual e desferiu aí vários golpes de madeira, que de fato é uma morte muito cruel. Um crime passional, né? É um crime, de fato, muito violão, por motivo torpe. Ele aproveitou da oportunidade que a vítima estava distraída nesse tipo de estabelecimento, neste bar, e em posse de um pedaço de madeira desferiu vários golpes na região da cabeça. A vítima chegou, foi socorrida, esteve aí por sete dias internada, mas infelizmente não resistiu. E agora o que nos preocupa é que esse homem aí está foragido, essa mulher também a gente não sabe onde ela está, mas nos preocupa é se esse ex-companheiro dela partir de alguma forma para uma perseguição em relação a ela, se ele procurar ela na casa dela ou na casa de familiares. Então, de fato, são duas situações que a polícia deve se preocupar, que é investigar de fato esse assassinato e de proteger de fato essa mulher. É, né, porque esse homem com certeza foi agredido por conta dela, por estar com ela, por conta de um outro louco que não aceita o fim de um relacionamento. E se de fato for comprovado que ele usou isso como motivação, aí é que o caso deve de fato ter essa segurança maior em relação a essa mulher. Porque se ele aproveitou da oportunidade de desferir ali, de matar o atual companheiro dela, e se de fato for comprovado que foi por isso, por causa do término, imagine então a perseguição que esse homem pode querer fazer na vida dela, na vida dos familiares, se ela mora sozinha ou não. É perigoso a polícia civil, então vai de fato... A gente até cobra da própria polícia civil para que venha dar esse apoio principalmente a ela. Porque se ele foi capaz de fazer isso com um homem, quem dirá? A gente está diante de um caso que pode entrar para as estatísticas de violência contra a mulher, mas que é evitável, porque todo mundo sabe que esse homem vai atrás dessa mulher. Cabe ao Estado, aos poderes, protegê-la. Já sabe-se, é sabido por todo mundo, que ela é uma vítima impotencial desse homem. Se ele matou o companheiro dela, o que ele pode fazer com ela? E se de fato for confirmado que ela deu um basta no fim do relacionamento, ele vai utilizar isso de todas as formas. Porque a gente fala, a gente questiona, que inúmeras vezes a gente trouxe vários casos, já que no Jornal da Tarde, que envolvem essa mesma situação de companheiros, de homens, de agressores que não aceitaram o término do relacionamento e acabam em que perseguindo e às vezes, infelizmente, ceifando a vida da mulher. Com certeza. Com certeza.